Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Seguinte gente, vamos trocar ideia, vamos partir pra nossa resenha, mas antes disso vou convidar vocês, aqui embaixo tem as redes sociais e também o site Devolução Pisos, nossa patrocinadora obviamente uma empresa de pisos, a melhor do Paraná fica em Ponta Grossa, mas atende Curitiba também então aqui embaixo vocês tem o site, Prenta em Contato, todos os serviços como eles fazem o trabalho deles também nas redes sociais então fica bem claro, fica bem nítido que é um trabalho de muita qualidade eles estão ajudando a gente a produzir conteúdo aqui tenho certeza que vocês vão ajudar eles a bombarem as redes sociais deles então se inscreva aqui embaixo, Evolução Pisos agora bora pro que importa, bora falar sobre futebol, bora falar sobre atlético e gente, beleza, a gente já tá em junho, quase julho a gente já tá, a temporada começou ali no final de fevereiro no quarto mês de temporada mas eu não sei se dá pra falar que o Atlético é um time consolidado eu acho que todas as equipes no futebol brasileiro estão mais ou menos nessa são equipes em evolução, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas e apesar da boa temporada tiveram dois percalços ali contra a Bahia e a Chape mas eu ainda considero uma boa temporada, muito boa que o Atlético vem fazendo, eu acho que alguns detalhes precisam ser acertados e eu acho que isso tá nítido os erros individuais nos últimos jogos escrancaram que o Atlético não precisa maximizar os acertos os acertos estão acontecendo é um time que vem melhorando no seu sistema ofensivo é um time que vem tendo mais dinâmica no meio campo então é um time que acerta bastante mas precisa minimizar a cota de erros a cota de erros do Atlético tá muito grande, tá muito considerável e esses erros estão sendo responsáveis também por resultados os erros do Santos nos últimos jogos o erro do Kelvin o erro do Thiago e do Richard contra o Atlético-NN então vem sendo uma sequência assim que uma sustentação defensiva que existia e era realmente um dos pontos fortes se a gente vê todas as análises todo mundo começava falando o Atlético é um time com uma sustentação defensiva muito forte o Atlético tem uma segurança defensiva como seu principal pilar eu acho que mesmo com os percalços a gente não pode se permitir a perder essa sustentação defensiva independente se joga com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros eu não acho que seja uma questão sistemática eu acho que isso precisa ficar bem claro bem nítido assim o Atlético não vem errando porque mudou o sistema tático o sistema tático é só um detalhe o Atlético vem errando em alguns momentos eu acho que falta concentração em outros momentos eu acho que é excesso de confiança em outros momentos eu não sei também não sei o que aconteceu com o Santos no jogo contra o Thiago esse não dá pra definir eu não sei o que aconteceu ali então acho que procurar culpados nesse momento não é bom não é bom entender que os acertos são parte de uma coletividade os erros também são parte de uma coletividade eu confesso que eu gosto muito do esquema com 3 zagueiros eu acho que o meio campo fica mais dinâmico sem obrigações defensivas você tem mais liberdade para os laterais e os laterais são muito importantes no jogo do Atlético ontem mais uma vez laterais participando de gols você teve o gol do Kelvin não foi uma grande partida do Abner mas você teve o gol do Kelvin então basicamente em todos os jogos do campeonato você teve os laterais sendo muito importantes para as construções ofensivas do Furacão então acho que é um esquema que favorece um monte de situação mas não sei se vai se manter também vamos ver o que o Antônio pensa no jogo contra o Fluminense a gente deve ter o retorno do Nicão é uma boa notícia eu achei que não ia voltar mas deve acabar retornando para acrescentar ainda mais nesse sistema ofensivo está fora desde o jogo contra o Grêmio e algo que eu preciso contar para vocês me deixou muito feliz no jogo contra a Chapecoense porque beleza, o gosto de derrota é frustrante mesmo é chato mesmo a gente acabar cedendo o empate da maneira que foi mas eu preciso deixar claro aconteceram bastante fatores bem legais no jogo as coisas não foram 100% ruins aconteceu bastante coisa bem legal então eu venho trazer um ponto aqui que é a importância dos zagueiros Pedro Henrique, Zé Ivaldo principalmente o Thiago um pouquinho atrás até por posicionamento nessa formação você tem o Pedro Henrique pela direita você tem o Zé pela esquerda e você tem o Thiago sendo o cara mais responsável pela sobra então falando de três zagueiros é até curioso a gente citar um fator assim mas quem tem mais responsabilidade defensiva dentro desses três zagueiros é o Thiago Heleno então naturalmente ele participa menos do jogo no momento de construção mas era algo que vinha me incomodando com dois zagueiros o Atlético consegue começar a construir muito de trás não evoluía com a bola e a progressão dos zagueiros com a bola é uma base para você ter também uma capacidade de começar a construir mais a frente ter mais linhas de passe quebrar em alguns momentos uma, duas linhas nessa progressão e a gente não tem zagueiros que costumam fazer isso mas contra a Chapecoense foi um pouquinho diferente nossos zagueiros tiveram esse comportamento e foram muito bem fazendo isso tanto que eu peguei alguns números aqui e antes de mostrar o mapa de ações dos jogadores para a gente contextualizar que realmente foi uma atuação acima da média e jogando com três zagueiros também acho que a gente precisa ter bem claro não significa que a gente vai ser defensivo e nem significa que a gente vai ser ofensivo então a gente precisa ter na nossa cabeça o quanto de participação a gente vai ter dos 11 jogadores aí a gente entra na questão do sistema o sistema ofensivo é aquele sistema que todo mundo colabora lá na frente todo mundo e eu falo todo mundo mesmo eu falo os 11 jogadores agem a partir de padrões agem a partir de comportamentos agem a partir de situações que devem ser bem treinadas para todo mundo atacar e todo mundo se defender eu acho que um time equilibrado e o Antônio bate muito nessa tecla de buscar o equilíbrio parte disso você ter noção defensiva do seu centroavante por exemplo, acho que o Babi é um cara que colabora muito na pressão lá na frente mas também você ter essa noção ofensiva do seu trio de zagueiros então vou trazer alguns números só para a gente levar em consideração assim como foi positiva essa parte da construção dos nossos zagueiros especificamente no jogo contra a Chapecoense Thiago Heleno, 52 passes apenas de um passe errado apenas de um passe errado de 52 passes apenas de um passe errado Zé Ivaldo 66 passes certos um passe errado isso é um número extremamente significativo extremamente significativo e o Zé que era taxado de um cara que não sabia ia sair jogando um cara grosso está mostrando um cara que tem essa capacidade de ser esse zagueiro mais físico esse zagueiro mais brucutu mais odivan mais júnior baiano mais marinho mais regional do cachorrão mas também é um cara que sabe ter seus momentos ali de avançar com a bola de progredir em vários momentos você tinha um retorno do Kelvin ou a permanência do Kelvin que não avançava tanto em alguns momentos e o Zé virava um lateral a gente vai ver o mapa de ação do Zé como foi um cara que avançou frequentou o campo de ataque obviamente não ia chegar em linha de fundo mas a gente vê que não é um cara que ficou se contendo ali a última linha avançou, tentou participar mais do jogo e agora a gente vai ver o grande destaque dos três zagueiros pra mim talvez se o Terence não tivesse feito a partida que fez seria o melhor do jogo que é o Pedro Henrique Pedro Henrique teve números bem significativos no jogo contra a Chapecoense e eu vou te falar os números são muito bons o que ele fez em campo foi muito bom mas o que mais me chamou atenção no Pedro Henrique foi como ele ficou revoltado com o tipo do empate que a gente tomou saiu em campo se rasgando se puxando todo então médio pro Pedro Henrique pela essa postura de líder por essa postura de realmente ficar incomodado com o que aconteceu da maneira que aconteceu mas se a gente for pensar assistência pro gol do Kelvin criou mais uma chance de gol uma bola que o Terence acaba limpando ali na entrada da área e bate se eu não me engano acho que é essa né uma virada de bola certa dois cruzamentos certos de todos os passes que ele deu e foi o jogador que mais deu passes na equipe do Atlético só oito passes entre zagueiros então as vezes a gente vê os números de passes entre zagueiros e a gente vê que fica só ali toca a bola pra um toca a bola pra outro não Pedro Henrique de todos os passes só oito entre zagueiros e o Zé Ivaldo de 67 só 18 entre zagueiros Thiago Heleno natural porque ele fica entre os dois tocar mais essa bola entre os zagueiros mas a gente vê uma participação melhor eu acho que a gente tem que provocar nossos zagueiros a construírem mais a gente tem um problema muito grande de posse de perda de posse de bola ali no nosso campo defensivo na saída de bola que precisa ser consertado eu acho que uma postura mais corajosa dos zagueiros uma postura que pode em alguns momentos gerar situações complicadas ontem o Pedro Henrique perdeu uma bola e os três zagueiros tiveram que voltar pro Fernandinho da Chapecoense acabar não marcando gol mas é tentar minimizar a quantidade de erros pra qualificar também algumas situações de jogo então são números bem expressivos vou botar aqui só pra terminar o mapa de ação do Pedro Henrique pra gente ver como ele progrediu bem com a bola como ele foi em vários momentos um lateral o Kelvin fez um jogo muito discreto parecia que o Pedro Henrique tava jogando como zagueiro pela direita em vários momentos como lateral direito também então mostra cada vez mais que é um zagueiro que cada vez menos depende do Thiago Heleno porque existia essa impressão o Pedro só joga bem porque o Thiago Heleno costuma potencializar como já potencializou o Halter como já potencializou o Bambu e as coisas não são desse jeito a gente vê o Pedro crescendo a gente vê o Zé crescendo e o Thiago que acabou marcando um gol então a gente também tem essa questão da construção não podemos esquecer do gol marcado pelo Thiago então os dois gols saíram a partir dos nossos zagueiros então é um ponto a se destacar nem tudo foi ruim contra a Chapecoense acho que a gente precisa deixar bem claro esses pontos no nosso jogo tamo junto rapaziada brigadão pela moral de sempre evolução pisos